Olá meus queridos, minhas queridas, você já sabe o Autodesk Revit, ele é um dos programas mais utilizados não só a nível mundo, mas a nível Brasil também para arquitetônica, né? E ele tem várias vantagens, mas enfim, eu quero ir direto no assunto, sabia que a Camaleão tem um curso totalmente gratuito de Autodesk Revit, inclusive no curso a gente ensina, ó, isso aqui são alguns arquivos do curso, tá? A gente pega uma planta baixa, planta baixa feita no papel, na prancheta, exatamente, um projeto real, tá? A partir da planta baixa, trabalha a ilustração, tá? Para ficar aí no DWG, né? Ou DXF, que é o formato AutoCAD e depois a gente começa a fazer o trabalho de extrusão, trabalha aí com relação não só a base do projeto, as camadas, as facas e tudo mais. E o que é legal de tudo isso? Olha só, deixa eu pegar e mostrar aqui para vocês, tá aqui, exatamente, exatamente, perfeito, tá aqui, ó, curso, a playlist, ó, inclusive tem aqui um aluno que já respondeu, curso do Autodesk Revit para maquete eletrônica, exatamente, aqui já tem várias aulas à sua disposição, Então é só estar acessando aqui o link abaixo, é esse, vou copiar aqui esse endereço e colocar abaixo para você, então eu estou te aguardando. O que é interessante é que esse curso também, ele foca em como utilizar o Endscape, exatamente, então você que de repente quer usar o Autodesk Revit como Endscape, eu vou deixar o link aqui também. Esse aqui é só focado para essa parte de construção do projeto, né, no Revit, mas aqui se você acessar no nosso canal também, eu vou deixar os dois links, porque os dois tem a ver com Revit, né. Tem também o curso de Autodesk Revit com Endscape, exatamente, meu querido, deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês, ó, para você, e o curso é completo, tá, pegar aqui e mostrar para vocês, tá aqui, prontinho, uou, tá aqui, ó, curso de Endscape maquete eletrônica, só que ele utiliza o Revit, do começo ao fim, exatamente, então os projetos do Revit, é mostrar aqui passo a passo como trazer eles para o Endscape, na verdade você não traz, porque o Endscape é um plugin que você instala no Revit, e tudo isso é ensinado. E outra coisa, talvez você não saiba, o Revit, ele possui licença gratuita para estudantes ou professores sem limitação em termos de recurso, não tem limite, você consegue criar o produto final, você consegue criar o projeto, você tem acesso a todas as ferramentas do programa, Então, a todas as ferramentas do Autodesk Revit, você consegue acessar tranquilamente, tá bom, a versão gratuita, é só você baixar, e aí vai a pergunta, ah, se no campo lá de preencher o formulário, posso colocar a Camaleão? Sim, e se precisar de alguma documentação, a gente emite para você, sem problema algum, uma certificação de que você é nosso aluno, uma certificação digital sem custo algum, tá ok, para que você possa baixar a licença gratuita para estudante, que dá direito a três anos de uso, sem limitação, aí, pelo pessoal da Autodesk, tá bom, meus queridos? Foi um prazer enorme compartilhar essa dica com vocês, te aguardo o curso aqui de Autodesk Revit pela Camaleão Digital, até mais!